Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e hoje nós vamos resolver um exercício de porcentagem e regras de 3 simples. É o exercício 24 do caderno de exercícios da prova 2 de Soldado PM São Paulo 2014. Mas antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para chegar até você as notificações, deixe seu like para o YouTube e recomenda o vídeo para mais pessoas, compartilhe com seus amigos e comente aqui embaixo o que você achou do vídeo. Então vamos lá! Uma empresa que estava selecionando candidatos para preencher algumas vagas disponíveis recebeu 320 currículos de candidatos interessados e selecionou 25% deles para a entrevista. Sabendo que 10% dos candidatos selecionados para a entrevista faltaram e que 25% dos que compareceram foram contratados, então em relação ao número total de candidatos interessados e que enviaram o currículo, o número dos candidatos contratados representa aproximadamente... Então, pessoal, eu quero saber, em relação ao número total de candidatos interessados e que enviaram o currículo, o número de candidatos contratados. E aqui nas alternativas eu tenho porcentagem, então eu quero saber o número de candidatos contratados em porcentagem. É o que eu quero saber. Então aqui eu tenho que uma empresa que estava selecionando candidatos para preencher algumas vagas disponíveis recebeu 320 currículos de candidatos interessados e selecionou 25% deles para uma entrevista. Então aqui eu tenho que uma empresa que recebeu 320 currículos de candidatos interessados e selecionou 25% deles para uma entrevista. Então é 25% dos candidatos que enviaram o currículo 320 candidatos. 25 sobre 100 vezes 320, corta um zero, corta um zero. 25 vezes 32, que eu vou fazer aqui do lado. Então, 25 vezes 32 é 800 sobre 10. Corta um zero, corta um zero. 80 candidatos foram selecionados para essa entrevista. Então, sabendo que 10% dos candidatos selecionados para a entrevista faltaram e que 25% dos que compareceram foram contratados, Então, se eu descobrir quantos candidatos faltaram, eu tenho como descobrir quantos candidatos compareceram, fazendo o número de candidatos selecionados menos os que faltaram. E sabendo quantos candidatos compareceram, eu tenho como descobrir quantos foram contratados, já que 25% dos que compareceram foram contratados. E sabendo isso, eu tenho como converter os candidatos contratados para porcentagem, que é o que eu quero saber. Então, aqui eu vou fazer os candidatos que faltaram. Então, eu tenho que 10% dos candidatos selecionados para a entrevista faltaram. Então, é 10% de 80 que foram os candidatos selecionados para a entrevista. 10 sobre 100 vezes 80, corta um zero, corta um zero. 10 vezes 8, 80, sobre 10, corta os zeros. 8 candidatos faltaram a essa entrevista. Então, aqui... Eu tenho que 25% dos que compareceram foram contratados. Então, aqui são os candidatos contratados. Que são 25% dos que compareceram. Então, eu faço 80 que foram os candidatos selecionados, menos 8 que foram os candidatos que faltaram. E eu vou obter os candidatos que compareceram. Então, aqui, 0 menos 8 não dá, pega um emprestado do 8, aqui fica 7, aqui fica 10. 10 menos 8, 2 e 7. Ou seja, 72 candidatos compareceram a essa entrevista. Então, 25% dos que compareceram foram contratados. Ou seja, 25% de 72 candidatos que compareceram. Então, aqui, eu tenho 25 vezes 72, que eu vou fazer aqui do lado. 2 vezes 5, 10. Deixo o zero e vai 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 7 vezes 5, 35. Deixo o 5 e vai o 3. 7 vezes 2, 14. Mais 3, 17. 0, 5 vezes 5, 10. Deixo o zero e vai 1. Mais 7, 8 e 1. Então, 25 vezes 72, 1. 1.800 sobre 100. Aqui, eu tenho 2 zeros e 2 zeros. Corto os zeros. 18 candidatos foram contratados. Então, se eu quero saber em relação ao número total de candidatos interessados e que enviaram o currículo, o número dos candidatos contratados em porcentagem. Eu vou converter aqui os candidatos contratados que eu descobri para porcentagem. Então, aqui, pessoal, eu tenho esse valor de 18 candidatos contratados. Eu tenho esse valor de 320 candidatos que enviaram currículos. Esses 320 candidatos representam 100%. Ou seja, eu tenho 3 valores e eu consigo descobrir um quarto valor através de uma regra de 3 simples. Então, vamos fazer aqui. Candidatos e porcentagem. Então, os 320 candidatos que enviaram currículos, eles representam total, ou seja, 100%. E os 18 candidatos contratados, eles vão representar quantos porcento que é o que eu quero saber. Então, aqui eu tenho uma regra de 3 simples, onde de 320 para 18, eu diminui os candidatos. Então, eu vou diminuir a porcentagem de 100 para x. Se as duas grandezas estão indo no mesmo sentido, eu multiplico em x. É uma regra de 3 simples diretamente proporcional. Então, aqui eu tenho 320 vezes x, que é igual a 18 vezes 100. x é igual a 18 vezes 100. Faço 18 e adiciono 2 zeros. 1.800. 320 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 320. x é igual a 1.800 sobre 320, corta um zero, corta um zero. 180 dividido por 32, que eu vou fazer aqui do lado. 180 dividido por 32. Os oito eu não divido por 32, junto com 180. Dividido por 32, que é 5. 5 vezes 2, 10. Deixo o zero e vai 1. 5 vezes 3, 15. Mais 1, 16. 0 menos 0, 0. 8 menos 6, 2. 1 menos 1, 0. 20 não divide por 32. Abaixo o zero e vai virgula na casa. 200 dividido por 32 é 6. 6 vezes 2, 12. Deixo o 2 e vai 1. 6 vezes 3, 18. Mais 1, 19. 200 menos 192 é 8. Então, aqui, pessoal, como eu tenho uma casa após a vírgula nas alternativas, eu posso parar aqui em uma casa após a vírgula. Então, 180 dividido por 32 é 5,6%. Ou seja, em relação ao número total de candidatos interessados e que enviaram o currículo, o número dos candidatos contratados representa aproximadamente 5,6% dos candidatos. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 5,9%? Não. Alternativa B, 6,8%? Não. Alternativa C, 5,6%. 5,6% é a alternativa C. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício? Bom, pessoal, precisa saber trabalhar aqui com porcentagem e precisa saber regras de três simples diretamente proporcionadas. Esse foi o exercício. A. 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 Obrigado.